Meu nome é Padre Valdir Suveira, sou coordenador nacional da Pastoral Carcerária. Essa audiência que temos agora de ter aqui na Câmara Federal, tratou o sistema prisional, tratou-se um ponto positivo para que a profissão conheça as políticas que o Estado está tratando o sistema prisional. E também foi importante para escutar o outro lado, como a cidade está vendo essas políticas públicas. E o resultado até agora, que foram feitos pelo Estado, quer dizer, tanto federal como estadual, o que estamos escolhendo é o aumento de participamento através de massa em todo o Brasil, uma questão precária, onde já está a transpassão dos muros dos presídios e atingindo a sociedade brasileira. Então é necessário tomar outro rumo, outra forma a lidar com essa questão da violência. Então, surgiu esse questionamento e algumas propostas foram também apresentadas. Algumas paliativas temporárias, algumas medidas necessárias como para conter. Mas ainda fica com uma suspeita. Com tantas medidas já foram feitas, foram aplicadas e o que nós vemos o resultado é o crescimento do encarceramento, o crescimento da violência. E com relação ao sistema de prevenção à tortura que está para ser votado, qual a importância desse mecanismo para o país? É importante que todo o Estado brasileiro tenha essa comissão, esse comitê de prevenção à tortura, composto por pessoas da sociedade civil também, para que possam fazer a inspeção em todos os lugares fechados, como casa de atenção, até mesmo manicômio, a operação casa, e alguns estados têm, o Tica Febem, a Cinco Oriente, para ver e assegurar, pelo minimamente, a dignidade humana da pessoa. Esses mecanismos, às vezes, só comprovam a questão de prédio, saneamento e de violência física. É necessário também que avance para ver outras condições. Se o Estado está garantindo as condições mínimas também de alimentação, de saúde, de sobrevivência dessas pessoas. E também possa haver a estrutura dos prédios. Estamos discutindo também para que esse mecanismo possa não só ter o olhar físico da pessoa detida, mas na estrutura e as políticas que estão sendo aplicadas nessas instituições. Para o Brasil a falar.